Uou! Que pariu! Vamos chamar a galera. Partiu, Mica? Drift. Partiu. Drift já ganhei umas pulseiras. Até coloquei aqui, ó. É, beleza. Eu também vou colocar a minha, ó. Não estou com a minha. Partiu, Gui? Bora, Mãe. Vamos, vamos pro Uber. vamos, a gente já chamou o Uber já e vamos pro Drift, a gente chega lá e vamos mostrar todos os treinos aí pessoal, beleza? vamos partir agora ele vai, Nica tá torcendo pra quem? pra ele mesmo óbvio vai lá filho ó, ó tá, pega vamos olhar vamos olhar vamos olhar, Nica vamos vamos ver esses treinos aqui hoje ultimate uh nervoso, né Nica? nervoso ó ó ó ó chega ó lá, Nica tá torcendo pra quem? porrer ó, ó porrer ó ó ó ó ó vou falar pro rei dar uma volta com você Eu quero! Você é corajoso, hein, Mika? Porque ele tá aqui na roda! Eu vou fazer aquilo lá, olha lá! Vou fazer uma volta rápida, quem comprou uma volta rápida aí? Quem comprou uma volta rápida, levanta a hora aí! Nem ele, depois de tudo que aconteceu, né, mano? É complicado! Seguinte, ó, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho na hora da volta rápida Eu vou escolher uma pessoa e o Jackson vai escolher outra Duas pessoas vão fazer a volta rápida na faixa, de graça, sem pagar nada E, ó... Vamos pegar um dito aí! Vai ser aquela pessoa que vai chamar a atenção do óculos Isso! Um já ficou lá, né? Um já tirou a camisa lá? Vamos fazer assim, ó! Vamos fazer assim, ó! Vamos fazer assim, ó! Que vão chamar a atenção aí! Vamos sim! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, ó! Vão chamar a atenção! Vão chamar a atenção! Vai lá, tá fazendo zerinho lá Só tá esquentando só, hein Só esquentando Tá aqui, ó Melhores momentos aí pro pessoal, né Vamos lá pra outro lado, pra filmar bem de pertinho Vídeo! 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 Top, hein, Mica? Os treinos deles tão massos, hein, mano Você nunca veio aqui, né? Nunca vim Tá curtindo? Tô, é pior pra ver a corrida É, estão só esquentando só Galera, tá lotado aqui, ó Tô lotado, lotado, lotado Mano, que massa Eu já vim da outras vezes aqui, velho É gigante, acho que nasce Grande Top pra caramba, meu Mas você vai ver só depois Na hora mesmo da corrida, é muito massa Eu vou estar lá do tuado lá, pra filmar certinho pro pessoal Isso aqui é só um trem, não só, mesmo? É, só um trem Porque é um trem Ah, o bicho manda também no dente Eu vou deixar um negócio pra vocês O pessoalzinho não acredita O Renato não é piloto, ele é youtuber Mas ele anda muito melhor que muito piloto aqui Pode... Ó, ó, nervoso, mano Ah, dá mesmo, né? Tem coragem, meu nome? Não, não tenho Aí um vídeo, galera, pede aí, bastante Não, não pede, não, não pede, não, ó Mapeca Nossa, pra caramba Oi Oi, eu tô com saudade, eu tava lá em Londrina, não me chamou pra ir pra casa Você já viu o bicho de mulher invadindo a casa desse jato de mulher? Eu sou bicho de mulher, é a minha prima, a Bonilda É você A Bonilda Ele xingou o Meimundo A Dara parece um avatar toda de azul Não é, Léo? Ó, tá peca, mano Mas a próxima que eu ir lá, agora eu vou pular o muro Quero fazer uns carcela Olha, 10 mil reais se eu conseguir pular aquele muro Olha, eu não pulo, eu atravesso ele ali Por 10 mil, é alto pra caramba lá Eu vi o vídeo agora dela, da Tatuagem Ah, 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 como? A gente acompanha os vídeos Ué, Bonilda, essa daí eu não tô sabendo Você não perdeu, ou da Tatu? Qual da Tatu? O Breno O Breno tá sentado no sofá Eu vejo, eu vejo Ele é difícil, cara Eu acompanho, o Breno? É Ah, eu não sei não, o Breno O Breno é bem estranho O quê? O Breno é bem estranho, falou É, é bem estranho, sei lá É, rapaz, e ela tentando mostrar a Tatuagem, ele não quis O Breno é bem estranho, o Breno é bem estranho Ah, pega É, top, gostou do evento? Tô amando ele E amanhã vem mais, gente É, hoje é só o treino, né? Não com medo Ah, outra coisa Tô fazendo 34 anos hoje É, parabéns É, parabéns Ah, o Breno fica se rasendo A sua esposa é brava É, isso é o Danimete Essa é a saída Ah, tá Vamos olhar, vamos olhar os treinos, hein? Vai dar conta que vai lá Ô, Breno, fecha pro rei pra você dar uma volta no carro dele Eu não entro Por quê? Não cai pro dentro do carro Entro no carro Eu quero ir dar uma voltinha Com a amiga, corajosa Ah, é bom, é bom, é legal Eu andei uma vez, quase que mede já Vou falar pro rei dar uma volta com a amiga Vamos conversar Você quer? Vamos falar pra ele Tirou fininha aqui, Rê Tirou fininha Amor, você manda bem, meu Não tem melhor que você não, bebê Vem cá Tá suado, hein? Bondudo Melhor que você não tem, Rê Sai fumaça? Sai fumaça Podia tirar coragem comigo, né? Olha quem que quer Vamos, mas você tem que procurar por mim É, então É, mas ela tem por mim Ai, tô tacando em você a responsabilidade, hein? Vamos junto Cara, olha só Cara, olha só Eu não tenho que, é só ter um olhar aqui dentro Eu faço mal, amiga Óbvio, que maco O que que é? Que porra aí? O volante é lá? Não, o volante não é lá Olha o prefeito ali, ó O prefeito, é O prefeito tá conversando o correio Vou colocar o prefeito pra correr aqui, né? Não, o volante ele tirou, ó Na hora que ele desceu Mas eles encaixam ali, ó Mas é top o carro dele Massa Vamos lá Depois eu fui lá pro Rê Tá Mas aí, você tá custando os treinos? Tá, ó Mas é o seguinte Dá uma adrenalina, né? Dá uma adrenalina Mas, ó, vou tentar com... Vixe Maria Mas é o seguinte É... Eu vou falar com o Rê Galé Tá muito barulho aqui, né? Hã? Tá muito barulho aqui Eu vou falar... Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar pro Rê Depois, mais tarde, dá uma volta Opa! Isso É o seguinte Nunca ninguém ganhou a bundada do Rê Igual você Aí, ó A bunda dele é grande Da amiga também, é? O heralho E é o seguinte Assim que ele... Assim que ele for pra pista Eu vou pedir pra ele dar uma volta com você Beleza? Beleza, beleza Então, galera, ó Hoje tá... É, vai acompanhando Vai acompanhando Porque hoje eu vou dar um rolê ali de mim Sair de brinde, hein? É E é o seguinte, galera É... Vai ter mais tarde Mais treino E eu vou estar mostrando pra galera Né? Porque amanhã é um grande dia Amanhã é Vamos estar juntinho aqui de novo Vamos esperar o Renato voltar pra pista Pra você andar com ele, beleza? Então, beleza I don't know if I'm changing over In the moonlight I can't kill this feeling's over So I start to come alive I don't know what's yours to control me I'll let it go Another soul that's underneath I don't really care about this all It's the fall that kills me We'll throw back against the wall Just feed the beast and you'll see Wait for me Wait for me I don't want to die inside my reality Wait for me I don't want your mind to remember me Wait for me Ah, ah Chama, bebê Olha lá no escudo Opa! Ai, Jorinho Não é o Jorinho Vamos enganar Não é não É o que é esse casinho Vai torcer pra quem? Renato Garcia Sabia? Também Sabia que você vai torcer pra quem? Renato Garcia Juninho E também Juninho, lógico Verdícola Vai torcer a vida? Renato Garcia Torcer a memória Ou você fala pra quem vai torcer agora Ou vai ser escra... Vou colocar o vídeo que eu postei um minuto atrás Qual que é esse mesmo? Eu? Eu? Eu vou torcer pro Renato, né? Entendeu? Desculpa Eu? Não vou fazer o meu chão Eu? 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 Nossa! Tem para arrumar a cabeça. Nossa! Vixe! Ó, bem coronado. É o quê? Chega a voar uma borracha aqui. Até acertar uma tua bunda. A cada carro que passa eu tomo um pouquinho de borracha. Cadê não vai sair? Só uma miserinha. Só uma miserinha. Que coisa? Que coisa? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Fica com Deus e... Tchau. Tchau. Tchau.